Fala galera, vou trazer mais um vídeo aí pra vocês como tá conectando o Android Auto no seu MyLink 2 Então, antes de tudo, você tem que vir aqui, olha, no seu Android e atualizar o Android Auto, ou instalar ele, beleza? Enquanto instala aqui, eu vou tá vindo aqui no meu MyLink 2 e indo na configuração Na configuração, você vem até veículo, não veículo não, ó, você vem até... É só descer aqui, olha, já vai tá, ó, Android Auto e Apple CarPlay, tem que tá... O Android Auto tem que tá assim, ó, ligado, beleza? Se ele tiver desligado, você ativa ele e ele já vai tá disponível aí pra você tá conectando o seu Android Você volta lá na casa Agora você vai fazer o quê? Com o cabo USB, você vai tá conectando aqui na entrada A entrada fica meio chatinha de conectar, ó, mas eu vou mostrar certinho pra vocês É bem aqui, você conecta o cabo USB no seu carro aí Conectou, tá terminando de baixar aqui o Android Auto Terminou de atualizar o Android Auto, agora eu vou conectar o cabo USB no meu celular Conectei e já apareceu a seguinte mensagem aí, ó Android Auto requer ativar o Bluetooth e autorizar o carro para acessar e exibir informações Você clica em próximo Ele vai tá autorizando aí no Google Assist e pronto, galera Bem fácil, ó, já tá conectado aqui, ó, já tá conectado e já vai espelhar a tela, ó Já entra direto no Google Maps Aqui você tem a opção aí de estar usando o Maps, o celular completo aí, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado aí com o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal Tem mais vídeo aí dando algumas dicas do Onix aí, do MyLink Também tem outros vídeos de outros carros Muito obrigado aí, valeu!